Olá, Trendlines! Hoje, 28 de maio de sexta-feira, tivemos vencimento de mercado derivativo agora pela manhã, fechamento do mês de maio. Vamos atualizar aqui nosso estudo do Bitcoin e já vamos pedindo aquele like. Então solta o like aí. Vamos ter a meta de 50 likes para ter o próximo vídeo do Minuto Bitcoin. E para quem não é inscrito, inscreve no canal para acompanhar sempre que tivermos novidades. Então partindo agora para o estudo, tempo gráfico diário, o mercado ainda não quebrou o suporte dessa média que verde, essa média que vai ficar entre 200 período e 250, 36 mil funcionando bem legal como suporte. Vamos deixar essa resistência vermelha em 41, 500. O mercado continua consolidado no tempo gráfico diário. Nenhuma novidade durante os últimos dias. Partindo agora para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas tem sim já uma boa novidade. Há quem comente um eventual fundo duplo. Esse candle do dia 19, esse candle aqui registrado dia 23. Fica atento. Pode ser realmente um fundo duplo. O mercado estava em consolidação ontem. Porém, na madrugada tivemos dois candles de baixa que tiraram o mercado da consolidação. Deixando agora suporte principal em 31,111. Inclusive, eu já deixei um vídeo na última semana informando que essa mínima aqui pode ser uma entrada de uma venda stop com alvo para 30 mil e 500. Então tem um viés de baixa agora no gráfico de 4 horas. A resistência está em 37,900. Então 37,900 resistência. Depois 40,2. Concluí o vídeo de hoje. Tempo gráfico de uma hora. Também viés de baixa. Então temos aqui viés de baixa no gráfico de uma hora. Gráfico também de 4 horas com viés de baixa. E o gráfico diário em consolidação. Ainda não tem nenhuma entrada long por esse tipo de estudo. A maioria das operações long são price reaction. Então, por enquanto, pela parte gráfica aqui, não tem nenhuma compra. Expectativa para os compradores é que o mercado consiga voltar para a região de 38 mil. E aí transforme esse viés de curto aqui de baixa em uma nova consolidação. E aí, quem sabe, no final de semana, no domingo, no final do sábado, tem alguma janela. Então, mais uma vez, grato demais pela sua participação aqui no canal. Se gostou, dá aquela curtida no vídeo. Quando tivermos 50 likes, vamos preparar um outro material. Tchau, tchau, pessoal. Boas estudos e boas operações. Tchau, tchau. Vamos lá.